Agora do recado do telespectador que tem liberdade também pra se manifestar E aparecer a mensagem ali no telão 3399111443 Eu nunca mandei porque eu não gosto de comédia Ah ok, obrigado de nada Manda só uma vez sim, só pra testar É mesmo que você não gostando Você acaba acostumando, manda, manda, manda Só uma, ah vai, manda O que é isso aqui? O que é isso aqui, Jarão? Ah é? Outono? Outono é sempre igual As folhas caem no final Diz que a campanha do outono Paisagem de milhões Como fica os horizontes na sua região no outono? Envie pro nosso WhatsApp as melhores fotos Vão aparecer aqui no BG É, é, é Manda aí a foto do outono Você sabe fotografar o outono, amor? Alô, Eliseu Eugênio Você que gosta de fotografar horizontes Aí ó, manda aqui moço Ele faz umas fotos bruto Tem um menino também lá no Vale do Asco Gosta de fotografar a lua Fotografa aí o horizonte pra nós Meu amigo Wesley lá de Lá de Telflotone também Manda aí Wesley, junto com o seu amigo Jeremias Meu amigo Fabrício lá de Nanuki Tá sumido Manda aí ó Próxima! Hoje é aniversário da querida produtora da TV Leste Daniele Werneck Ah, hoje não tinha como ela mesmo mandar parabéns pra mim Ela disse parabéns pra mim? Não tem como Aí a Tereza Que não é boba nem nada A Tete teve com a gente um tempo aqui, né? É, hoje não tá mais com a gente Faz falta aqui viu Tete Ó, hoje é aniversário da querida produtora da TV Leste Daniele Werneck Dani, diz ela Que o Senhor Jesus possa estar te abençoando Iluminando hoje e sempre Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa Com uma energia surreal Que encanta a todos Admiro sua garra, competência E sem contar que é uma mãezona, né? Ó Enfim Diz ela Uma mulher de muitas qualidades E que é uma inspiração para todos nós Amo muito você, saudades Maria Tereza Belíssima homenagem aí pra nossa Dani Werneck A Dani é essa aqui, ó Que sempre manda É... Mensagem pros colegas que fazem aniversário E aqui está a Tete Próxima Aí a Marcela Tá mandando pra ela também Aniversariante do dia Quem é? Ó Eu gosto assim, com setinha, identificando É essa ali, ó Ó o zoião dela lá, Manier Parabéns, Dani Que seu dia seja incrível Assim como você Deus te abençoe Boa tarde, queridos telespectadores Hoje comemoramos o aniversário Da nossa produtora e amiga Daniela Werneck É... Postando as homenagens do dia São voltadas É... Portanto, as homenagens do dia São voltadas a ela Dani Esperamos que essa data se repita Por inúmeros anos Que você tenha muita saúde Paz, prosperidade financeira E sucesso É... É importante Prosperidade financeira, viu, Dani? É... Você... Começar a pagar uns combustíveis Pra ganhar carona Tá no centro, né? É, uai Continue sempre A ser essa pessoa sensacional Querida e animada que é Te adoramos Esses são os nossos votos Felicidades Parabéns A Marcela assinou em nome De toda a equipe Jornalista da TV Leste Tem mais mensagem pra Dani? Ou se de casa Quer mandar mensagem pra Dani Só deu a Dani aqui no começo, hein? Aí... Almoço é pra Dani Quer ver? Boa tarde, Nico Sou o Mazinho de Giro Caldas Manda um abraço pra família Piriar Amamos comer a muqueca Ah, é? Que bonito Tem convite ali? Na mensagem? Ah, ele quis falar Que a família ama comer muqueca Sua família é muito boa É, Mazinho Tamo junto Fogão... Fogão de len, não A lenha, Lamonia Próxima Boa tarde, Nico Sou o Edneia Do bairro de Fátima Em Teoflotone Sexta foi o aniversário Da minha filha Vanessa Deus parabéns pra ela aí Um beijão pra você E toda a sua equipe Vanessa Beijo pra você Viva a Edneia Viva a Teoflotone Viva a Vanessa Tá com cara de sério ali, né? Sim O Edneia Eu sei mais a Vanessa Tem que seguir lá no Instagram Ô Quem é que tá lá, hein? Panterinha Põe aí, rapaz O arroba Instagram e o pessoal Fica seguindo a gente Aí, ó Na TV Leste TV Leste OF E o meu Vai pipocando isso aí Durante a hora que a gente vai falando Pro povo começar a seguir a gente Nossa, que festança foi essa? Eu não fui em lugar nenhum não, hein? Olha lá Oi, Nico Tudo bem com você e sua família? Estamos ótimos Graças a Deus E a equipe também Que Deus abençoe a sua equipe Sou Maria de Fátima Do Mãe de Deus Gostaria que você mandasse Um feliz aniversário Pra Miriam Estevam Que fez aniversário No dia 15 do 4 Minha neta A ela aí Fez 18 Agora Miriam Agora você vai ver A vida pesar Sobre os seus ombros Bota a responsabilidade nisso Que Deus abençoe sempre Que Deus abençoe sempre Continue firme na presença do Senhor As tias Adriana As tias Adriana e Andresa Tios O pai Alex Sua mãe Miriane E toda a família Estão sempre ligado no BG Vocês são nota mil Que Deus abençoe Todos vocês Tá aí A Miriam Estevam Completando 18 É a Miriam Eu não pude aparecer aí Ou comparecer, né? Mais bonito comparecer Eu não pude aparecer aí Porque eu não fui chamado Senão teria ido Inclusive Dependendo da sua fé Teria levado até um presente Que é difícil Eu dar um presente Para uma pessoa, menino Eu odeio dar presente Para os outros Eu não gosto não O negócio de dar presente Eu acho estranho Não Ganhar presente eu gosto Porque aí é outra modalidade É diferente Boa tarde, Nico Não perca o BG Aqui em casa No Hora do Almoço Estamos sempre ligados em vocês Gostaria que você mandasse Feliz aniversário Para a minha mãe Que mora no bairro Santa Rita Ela aí, ó O nome dela é Maurita Dona Maurita Um beijo para a senhora No Santa Rita Em breve vamos tomar Um cafezinho junto, hein? É, uai O aniversário dela Foi domingo, dia 16 Dia 16 foi ontem Foi, Lamonier? Deve ter tido uma almoção Para ela lá Ela é sua fã Eu sou aqui do Bairro Eldorado, Timóteo Abraço a todos vocês E do BG, você é mil Uai, ô Raminho Você está lá em ontem No Bairro Eldorado, Timóteo Se você tivesse falado Eu teria passado lá Na sua mamãe ontem Para dar um abraço nela Já que ela é minha fã Aí Aí Mais um beijo No coração dela Dona Maurita Guarda esse abraço nosso Para um dia oportuno Vou abraçar a senhora A senhora faz um cafezinho Com biscoito e polvilho Que nós vamos cortar na alta aí É, uai Daqui a pouco tem mais mensagem Do telespectador No 991 11 14 43 Eu espero sua mensagem É importante mandar essa mensagem, tá? É, ajuda o BG Que é movimentar